Que o WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima pra potencializar as suas vendas, isso eu tenho certeza que você já sabe. O que você não sabe é como otimizar o WhatsApp pra ter mais resultados, mais clientes engajados, mais clientes correndo querendo ter os seus produtos. Eu vou te ensinar algumas estratégias que você pode aplicar no seu WhatsApp e eu tenho certeza que vão te ajudar. Quer aprender? Vem comigo nesse vídeo, já chega deixando o like que eu sei que você vai amar. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. E hoje eu tô aqui nesse canal do YouTube pra ajudar você que vende produto físico pela internet a decolar as suas vendas. Mas Sabrina, como é que eu posso fazer do WhatsApp uma máquina de vendas? A primeira coisa que você precisa fazer é estruturar o seu WhatsApp pra que ele seja uma máquina de vendas. O primeiro erro que muitos empreendedores cometem ao começar a trabalhar com o WhatsApp é fazer tudo misturado, tudo em um telefone só. E o que acontece? Ele vai lá, começa, compra um telefone bacana, um iPhone de última geração, porque ele é legal pra fotos. Eu não acho o melhor aparelho pra foto, mas tudo bem. E começa a atender os clientes por ali e usa esse telefone como pessoal. E qual que é o maior problema? Que vai dar à noite e você vai tá lá, ó, e o telefone cai na tua cara. Naquela hora que você deveria tá dando atenção pra sua família ou estar descansando, porque vai chegar uma mensagem de cliente e você não vai resistir. Entenda que quando a gente vende pela internet, a gente vende pelo Instagram ou em um e-commerce, as pessoas entram no nosso site o tempo inteiro, de dia ou de noite. Ter um e-commerce é você ter uma loja aberta 24 horas por dia, mas você, empreendedor ou seu colaborador, não precisa estar disponível para as pessoas 24 horas por dia. Então tenha horário pra atender as pessoas pelo seu WhatsApp e, de preferência, tenha um outro telefone. E aí você vai falar, eu não tenho dinheiro pra comprar outro telefone. Faça a seguinte conta, quanto você precisa vender a mais esse mês pra pagar uma parcela de um telefone? Compre um telefone de R$1.500, R$2.000, R$1.000, mas tenha um telefone separado pra atender as pessoas no WhatsApp. Por quê? Porque aí você vai poder cadastrar os números dela, você vai criar listas de transmissões, você vai se educar a não responder em horários impróprios, inadequados, para a sua saúde mental, inclusive. Então essa é a primeira dica pra você já começar a fazer o WhatsApp uma máquina de venda. É encarar esse canal como um canal profissional. Deixar o amadorismo de lado. Parou. Acabou a era do amadorismo em WhatsApp. Combinado? Então se tá combinado, se você já chegou, já clicou aqui no sininho pra ativar as notificações, comenta aqui embaixo, inteligência do YouTube, porque eu estou estudando isso aqui e quero entender como isso funciona pra ajudar você ainda mais. Existe uma coisa no WhatsApp que pouca gente usa a favor do seu negócio, que é o famoso status do WhatsApp. Então se organize pra postar ao menos 12 status por dia ao longo do dia. E o legal é que você consegue ver quem está visualizando os seus status. O que você vai fazer em seguida? Mandar mensagem pra essas pessoas. Oi, Ana, eu vi que você viu essa foto minha aqui nos status. Eu queria te dizer que nós estamos com lançamentos, a gente tá com uma promoção, a gente tá com uma campanha. Prepara um script, se você não tem scripts no curso WhatsApp Máquina de Vendas, tem mais de 60 scripts pra você. Acho que tem 98 scripts. Até errei a quantidade. Muito script pra você, pra te ajudar e facilitar na hora de você escrever isso de maneira persuasiva, pra poder mandar pros seus clientes ou potenciais clientes. Então utilize status do WhatsApp a favor do seu negócio. E aí você vai falar, ai, mas eu esqueço de postar. Cara, bota um despertador. Pega o despertador, coloca lá a hora de postar o status. Se você tem uma colaboradora, faça a mesma coisa. Coloca o despertador pra despertar e muda o nome lá, coloca a hora de postar status no WhatsApp. Crie o hábito, tá? Crie o hábito. Porque aí as pessoas vão querer ir lá constantemente pra ver o que você tá postando. E não esqueça de entrar em contato com quem está visualizando. Crie o hábito também de divulgar o seu WhatsApp. Não adianta nada você ter um canal profissional, que tem uma descrição bonita, que tem uma foto que corresponde o seu produto. E no final você não está divulgando esse canal pra comunicar com as pessoas. Então divulgue, divulgue em post, divulgue no seu Instagram, divulgue por e-mail. Divulgue pra sua própria lista. Então fala com a lista pessoal. Essa semana vai ter um lançamento assim, assim, assim. Veja aqui coisas que teremos nesse lançamento. E se você quer indicar uma amiga sua pra participar desse lançamento com a gente, é só enviar essa mensagem pra ela. Então faça isso. Faça com que os seus clientes te indiquem outros clientes. E óbvio, né? Crie vantagens pra isso. Porque nós, humanos, nós queremos pertencer a uma comunidade. E comunidade, ela normalmente gera vantagens de um pro outro. Então crie uma comunidade. Tem uma loja que faz isso muito legal, que é Mundo Lolita. Não sei se vocês conhecem. Então depois busca lá no Instagram, vou botar aqui Mundo Lolita. E ela chama as pessoas que compram dela, as pessoas que estão participando e compartilhando de lolis. Oi, você que é uma loli, vem aqui acompanhar nossa campanha. Então se existe alguma maneira de você criar um codinome assim pra sua marca. A minha não tem. E tá tudo bem. Mas se a sua tiver, melhor ainda. Crie essa comunidade. Na Francisca Joias, por exemplo, a gente tem a comunidade. Hashtag, esse é meu brilho. E que inclusive muitos empreendedores do ramo de semi-joias usam pra poder divulgar o produto dele. Olha que merda que esses caras fazem. Olha a merda. Quando a pessoa usa uma hashtag, né? Que é essa hashtag, esse é meu brilho. Pra divulgar o produto dela com a nossa hashtag, que tem a maior parte dos nossos produtos, dos nossos clientes. Se ela acha que ela tá divulgando, ela tá queimando a marca dela. Porque isso mostra que ela ama muito mais a minha marca que a marca dela. Então só um adendo aí pra você entender como é que você pode criar uma comunidade. E incentivar essa comunidade através do WhatsApp. E pra que isso reflita em todos os outros canais de mídias do seu negócio. Pare de usar agora o WhatsApp de maneira de venda passiva. Sabe? Aquela maneira que você só recebe os contatos, que só as pessoas vêm falar com você. E você responde e nem sempre fecha a venda. Use o WhatsApp também de maneira ativa. Contactando clientes, pessoas que já falaram com você. Crie estratégias pra você potencializar as vendas pelo WhatsApp. Não use só de venda ativa. De maneira ativa, né? Crie campanhas, envie pras pessoas, crie listas de transmissões, envie num um a um. Dá trabalho vender pro WhatsApp? Dá. Dá muito trabalho. Mas gera resultado. Gera retorno. Talvez o retorno que você precisa hoje pra crescer a sua marca, potencializar a sua marca, ter recursos financeiros pra se investir em mídia no seu site. Então o WhatsApp é uma excelente ferramenta. Eu conheço empresas que tem 15 atendentes no WhatsApp, 30 atendentes no WhatsApp, só vendendo pelo WhatsApp todos os dias. Se esse for um meio de você vender pros seus clientes, pra sua audiência, excelente. O que não pode é deixar de vender por falta de estrutura. Deixar de vender por falta de ação. Chega de mimimi, usa o que você tem, faz hoje com o que tem hoje. Levanta essa bunda da cadeira aí e organiza agora uma ação pra poder vender no WhatsApp. E aí, vamos juntos? Comenta aqui embaixo se você, a partir desse vídeo, vai realizar uma ação pra vender no WhatsApp. E aqui embaixo também tem o link do meu curso WhatsApp Máquina de Vendas. E eu quero muito saber o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, comenta aqui embaixo. Tamo junto. Ah, tem um negócio também poderosíssimo que já já vai acontecer no WhatsApp, né? Que ele vai ter carrinho de compra, só poder fechar a venda através do WhatsApp. Então, ela é uma ferramenta que cada vez mais está se especializando voltada para o micro e pequeno empreendedor. Apesar que grandes marcas também estão utilizando. E eu não sei se eu te contei, ou se você viu, se me acompanhou nas redes sociais, Sabrina Nunes FJ, eu fui numa reunião com o CMO do Facebook, que é hoje, né, o dono do WhatsApp, e que eles estão criando estratégias para os brasileiros trabalharem melhor no WhatsApp. Por quê? No Brasil, é onde a ferramenta do WhatsApp tomou uma expansão gigante. É onde as pessoas mais utilizam o WhatsApp no mundo. E, óbvio, tem algumas particularidades. Aqui se usa muito áudio, se usa muita imagem. Então, use isso a favor do seu negócio. Coloque áudios, coloque imagens, coloque videozinhos. Gere conteúdo interessante para a sua audiência antes de ficar na venda, 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 venda massiva. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Eu sei que isso é chato pra caramba, mas faz um... Ajuda muito, gente. Ajuda, ajuda. Então, eu tô pedindo ajuda para manter esse canal lindo aqui. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho